Número 1 Número 5 é o cachorro, que também chamam de cão Número 6 é a cabra, que dá leite muito bom Número 7 é o cabelo, o bichinho de São João Número 8 é o cabelo, que anda no areião Número 9 é a cobra, anda de rastro no chão Número 10 é o coelho, que mora no chapadão Número 11 é o cavalo, que dá célice leão Número 12 é o alimante, dos bichos mais grandalhão Número 13 é o galo, que come de grão em grão Número 14 é o gato, é dos bichos mais ladrão Número 15 é o jacaré, o rivar do joio em brão Número 16 é o leão, que dos bichos é o valentão Número 17 é o macaco, um bichinho sem ação Número 18 é o corpo, dos bichos mais porcalhão Número 19 é o mais bonito, que se chama de pavão Número 20 é o pirô, que é o cobiço pro fogão Número 21 é o touro, puxa carro e carretão Número 22 é o migue, pega homem a traição Número 23 é o morso, que não gosta do verão Número 24 é o viado, na carreira é campeão Número 25 é a vaca, acabou-se a coleção